Oiê, eu de novo. Vou mostrar pra vocês a modelagem dessas duas abobrinhas aqui, tá? Como eu faço. Eu peguei a pasta, eu dei uma sovadinha nela e separei duas partes. Não tem medida certa, tá? É que eu faço a olho mesmo, eu não tenho muita medida, né? Aí eu fiz bolinha, fiz duas bolinhas, as medidas são diferentes, uma pequena e uma maior, né? Aí depois que você fizer a bolinha, você dá uma achatadinha, né? Aí você vai pegar uma esteca e vai marcar. Você marca quatro partes, né? E depois nessas quatro partes você vai marcar de novo, então vão ficar oito gominhos, né? Você vai fazendo as duas, esses oito gominhos. Fica assim, ó, igual uma abobrinha mesmo, bem bonitinho. Aí você vai na outra também, você pode marcar em X e você pega e vai fazendo a marcação. Ela fica bem bonitinha, né? Bem fofinha. Aí você marca as quatro partes, bem marcadinha. E pega um boleador, né? E vai fazer os olhinhos, a marcação dos olhinhos, duas bolinhas. Faz de um lado e faz do outro. Aí você vai pegar a pasta preta e vai fazer duas bolinhas. Do tamanho daquela marcação que você fez com o boleador. Aí você vai fazer as bolinhas e vai colar ali. Eu passei água, né? Eu uso água nas minhas modelagens, né? Essa pasta, ela é de leite ninho, tá? Você pode fazer na pasta americana, na pasta de flores, pasta de marshmallow, no biscuit também, o que você quiser. Como eu uso mais comestível, eu fiz com a pasta... Eu tinha a pasta de ninho e eu fiz ela pra aproveitar. Aí eu fiz as folhagens com esse cortadorzinho de folha. Esqueci o nome dessa folha, ela tem um nome. Aí eu fiz as folhinhas que vão em cima da abobrinha. Ela já fica marcada, a folhinha ali. A marca da folha, né? Aí eu peguei, fiz um rolinho, né? Com uma pasta marrom, fiz a marcação nela, né? E cortei ela no meio, ali. Eu cortei no meio e colei ali bem no meio. Marquei com o boleador e colei no meio. Pra ficar tipo aquele caule que tem no meio, né? Da abobrinha. Aí agora eu vou pintar. É rapidinho isso aí. Eu coloquei ali maisena. Com pó veludado, cor de rosa. Pintei as bochechinhas. Da abobrinha. Peguei marrom. Passei naquelas marcação. Pra ficar acentuado, né? Pra ficar bem marcado ali. Pra dar um assombreado, né? Mais ou menos, né? Nelas, né? Aí eu peguei o verde também. E passei um pouquinho nas folhinhas, né? Pra dar vida, né? Pra ficar um assombreado. Daí depois, eu peguei a pasta branca. Uns pedacinhos. Bem pequenininho. Cortei ela no meio. E vou colar nos olhinhos, né? Pra fazer aquele brilho dos olhinhos, né? Pra ficar bem kawaiizinho, né? Bem bonitinho. Aí você cola no olhinho. Duas bolinhas. Uma pequenininha e uma maiorzinha, né? Pra dar aquele brilho no olho, né? Eu fiz nas duas. E ficou assim, ó. Bem bonitinho. Aí eu peguei uma esteca de silicone, né? E furei ali pra fazer no meinho. Pra fazer a boquinha. Eu só furei e puxei pra cima. Não dá pra ver direito ali. Porque não dava pra mim ver onde que tava a câmera, né? Daí eu furei e puxei pra cima, só. E fiz a marcação embaixo. Só isso, só. Você fura e puxa pra cima. Né? Fura ela ali e dá uma puxadinha pra cima. Aí na parte de baixo, eu peguei e fiz a marcaçãozinha ali, ó. Da boca, de um lado e do outro. Né? Pra ficar bem bonitinho. Aí, fiz a outra e na outra também eu fiz a mesma coisa. Subi, fiz a marcaçãozinha ali da boquinha dela. É bem simples, bem rapidinho isso aí. Nesse vídeo aqui, eu editei e deu 5 minutos e 40 quase, né? O vídeo mesmo, normal, eu fiz em 30 minutos, tá? Isso aqui. E elas ficaram assim, ó. Olha que bonitinho. Né? Dá pra você enfeitar o seu bolo como topper. Dá pra fazer bastante coisa. Espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada.